Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão meus amores? Espero que tudo esteja na par de Deus e hoje eu estou aproveitando que eu vou iniciar os meus trabalhos, né? Vou realizar algumas uniões amorosas, tá? Então assim, aproveitei que eu já estou com o material aqui para ensinar vocês a fazer a maçã do amor, como adoçar, né? Como fazer uma pessoa, né? Um rapaz ou uma moça que está meia chateada com você ou que vocês não estão se entendendo bem, você percebe que precisa de um adoçamento, né? Precisa de melhorar a situação de vocês, né? Trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo o amor. Então, essa simpatia é na força do povo cigano, para trazer paz, para trazer infartura, prosperidade, trazer o amor doce para a vida de vocês, tá? Então assim, se você se interessou por essa simpatia, é muito simples, é muito fácil, estou com o material aqui, né? E você pode estar fazendo em casa, porque você vai precisar apenas de uma maçã, tá gente? Eu tenho várias maçãs aqui, ó, né? Mas você vai precisar apenas de uma. E de mel, mel de açúcar, tá gente? Melado de cana ou melado de açúcar, tá certo? Caso você queira colocar açúcar, você pode colocar açúcar mascavo também. Pode colocar o açúcar branco? Pode, mas como é na força do povo cigano, você pode estar adicionando açúcar mascavo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou utilizar um cesto desse, coloquei, né? Esse papelzinho para enfeitar a minha cesta, mas você pode fazer em um prato, você pode fazer em uma cestinha menorzinha assim, em casa de umbanda qualquer um encontra, tá bom? Uma fita vermelha, tá? Uma fita vermelha, você pode fazer com fita rosa, você pode fazer com fita branca, tá bom? Então, não é obrigatoriamente uma vermelha. Você vai pegar o melado ou o açúcar, tá? Vai preparar tudo e vai pegar a maçã. Vai escrever em um papel, vou pegar aqui um dos meus papeizinhos aqui, que são simpatias dos consulentes, vou botar assim para não mostrar, né? O nome das pessoas envolvidas. Você vai escrever uma vez o nome da pessoa que você quer trazer de volta e embaixo você escreve o seu nome, tá? E abaixo você vai escrever o seu nome, o nome da pessoa e o seu por cima, tá bom? Você vai escrever, ó, como assim? O nome da pessoa, o seu nome e embaixo você escreve o da pessoa e o seu por cima, tá bom? Não tem dúvida. Ou você pode escrever três vezes o nome da pessoa e o seu por cima, sempre o seu por cima, tá bom? Três vezes, uma, duas, três, o nome da pessoa que você quer adoçar e por cima o seu, tá? Você vai pegar a maçã, você vai abrir, vai acender, gente, antes, você pode acender uma vela branca, né? Para o seu anjo guardião, colocar ao lado de onde você estiver fazendo. Você pode utilizar nessa simpatia velas coloridas, tá? Como é na energia do povo cigano, você pode acrementar velas coloridas. Você pode pegar o cestinho, o pratinho, forrar, como eu forrei esse aqui, né? Como é apenas uma simpatia, geralmente aqui é quando eu faço uma união, uma cesta maior, faço algo mais forte, né? Mas se é apenas uma simpatia, um cestinho, um pratinho, você pode estar utilizando, tá bom? Você vai colocar aqui, ó, no meio da cesta, como eu coloquei aqui. E você vai colocar o nome da pessoa aqui, eu vou dobrar para não ver, tá? Vai utilizar o mel, vai colocar o mel aqui em cima dos nomes, pedindo ao povo cigano que traga a doçura, que traga o amor, que essa pessoa fique doce, né? Que essa pessoa te procure. Se você está distante da pessoa amada, pode fazer para a reconciliação? Pode, pode fazer pedindo ao povo cigano, né? As ciganas da estrada que tragam o seu amor de volta, você vai fazer isso, ó, gente. Coloca o nome, coloca o mel ou o açúcar por cima, fecha a maçã, como eu fiz aqui. Vai pegar um pedaço da fita, ó, deixa eu pegar a ponta aqui da fita. Você vai cortar essa fita, aqui, ó, e vai enrolar nessa maçã. Lembrando que você pode colocar várias fitas de várias cores, geralmente quando eu faço o trabalho, eu coloco várias fitas, né? Pedindo a energia positiva, pedindo a prosperidade, pedindo o amor. Você vai fazer isso, gente. Apenas enrolar a fita, não dá nó. Nó é para amarração, tá bom? Então, enrola a fita, coloca aqui no meio, né? E vai fazer seus pedidos, tá bom? Simples assim, faz seus pedidos, entrega, pode entregar no mesmo dia, pode. Assim que a vela apagar, você vai acender uma vela vermelha ou uma vela rosa. Pode acender dentro de casa, tá bom? Uma vela branca também pode. Assim que a vela apagar, você vai levar em uma praça, em um lugar de mato verde e vai deixar lá, tá? O prato você traz de volta. Se você utilizar um prato descartável, melhor, você deixa lá. Aqueles pratinhos que vendem de festa, tá? Você deixa lá. Se você utilizar um cesto, você também pode deixar no local que você deixou. Você vai despachar, tá? Entregando ao povo cigano. No meu caso, eu utilizo, eu acrescento, né? Rosas, pétalas de rosas, né? Aqui, gente, ó. Pétalas de rosas eu coloco, né? Eu acrescento também anis estrelado, canela, semente de girassol, morangos, né? Então, vai várias coisas aqui para se potencializar. Quando eu realizo os trabalhos, eu faço aquela cesta bonita, eu coloco rosas, coloco rosas de várias cores. A depender se for um amoroso, eu coloco só rosas vermelhas, champanhe. Tudo isso você pode estar fazendo para trazer a pessoa amada de volta. Caso você se interessou, não pode fazer, onde você mora, você não consegue fazer, quer que eu faça, me procura. Eu faço por você, mando fotos, né? Se for simpatia, mando fotos para você do seu trabalho. Se for um vídeo, um trabalho, eu mando vídeo do seu trabalho com fotos para que você veja que foi realizado, tá bom? Mas você mesmo pode estar fazendo em casa, entregando ao povo cigano, fazendo os seus pedidos. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar doce com você, que você vai trazer o seu amor de volta na energia do povo cigano. Você pode estar oferendando também a cigana que você tiver a preferência, tá? A que você mais tem conexão e com certeza, gente, vai dar certo. Você faz isso aqui, acende a vela, espera a vela apagar e entrega, tá? Na praça, no matinho, onde tiver verde, nenhuma árvore, entrega. Deixa lá e faz todos os seus pedidos. Lembrando que a fé é fundamental. Você precisa estar conectada com a energia do povo cigano, precisa estar sozinha, precisa estar bem, precisa estar com a áurea preparada para que você possa estar fazendo essa magia, tá bom? Então, meus amores, deixe seu like, deixe seu comentário. Espero que vocês tenham gostado. Se está precisando, entre em contato comigo, eu passo maiores informações. Posso fazer uma cesta muito linda para você, uma união amorosa maravilhosa para você fazer um adoçamento com o seu relacionamento, tá bom? Para a sua vida. Grande beijo, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.